Porque, por exemplo, se você olhar o livro de Juízes, o livro de Esther, você vai ver casamento misto. Se você olhar o livro de Neemias e o livro de Esdras, você vai ver combate ao casamento misto. Enquanto no livro de Esdras, no livro de Esther, você tem aquela burduada, não pode, tá errado, larga essas mulheres, você vai ver no livro de Ruth, por exemplo, uau, houve um casamento misto aqui, olha que bênção. Eu não estou falando do casamento misto depois que ela veio para a fé de Israel, estou falando do casamento misto lá, entende? E sendo que aquela mulher moabita, da terra do Deus Camos, aquela coisa todinha, ainda assim, ela demonstrou muito mais nobreza, muito mais solidariedade, muito mais fé, do que, por exemplo, a família do marido dela, que saiu de Belém, a casa do pão, que estava sem pão, para ir para lá para Moab. Aí você vê, por exemplo, no caso de Esther, uma mulher que estava no harem de um rei, certo? Que, por exemplo, o texto não fala que ele acabou com o harem quando ele casou com ela, não fala, entende? Não fala que ele ficou assim, vamos louvar a Jeová, não fala isso também, entende? E aí, por exemplo, tudo indica que é um casamento misto, se não for, por favor, me perdoem. E aí, mas ela é vista como, opa, foi usada por Deus e tudo tal. Então você percebe que, assim, quem escreve o texto, por mais que Deus os inspire, escreve sem deixar de ser quem é. É como, por exemplo, é muito nobre quando alguém pede a Deus para que eu venha pregar e não falar nada de mim. Só que é o seguinte, eu não tenho como pregar como o Robson, eu não tenho como pregar como o Luan, Eu não tenho como pregar como a Josiane, eu não tenho. Eu não tenho como pregar como rico, eu não tenho como pregar como mulher, eu não tenho como pregar como quem mora na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu não tenho como pregar assim. Eu não tenho como pregar como quem é órfão. Eu não tenho como pregar como quem cresceu em instituição de menor, desassistido. Por quê? Porque eu não tenho esse chão de fábrica. Eu só posso falar a partir do meu chão de fábrica. Eu posso falar à luz do meu tempo. E aí, quando o autor, embora sagrado, vai escrever, ele escreve a partir de onde ele está. Porque se não fosse assim, Mateus, Marcos, Lucas e João seriam o mesmo texto. Mas por que é diferente? Porque eles são diferentes. Porque as perspectivas são diferentes. O público é diferente. Entende? E as fontes são diferentes. Então, você olha para situações assim. Deus usou todo mundo? Sim. Deus falou através de todo mundo? Sim. Mas, cada um no seu cada um. Então, por exemplo, tem gente falando aqui, só que eu estou com um problema, porque se eu for mexer aqui, vai dar ruim. Está com internet hoje? Ah, então está bom. Não, se não tiver, não tem problema não. Eu respondo depois. Deixa eu até... Eu estou ouvindo falar que está falhando o sinal. Se alguém estiver usando o Wi-Fi do seminário, por favor, tira aí. Só para fortalecer aqui. Depois você volta lá na hora do intervalo. E aí, nesse caso aqui... Está com o Robert Lambo? Sim. Está com o dele. Ah, está no... Não é o dois, não. É o Robert Lambo primeiro. Então... Aí, deixa eu ver aqui... Fala assim? Isso. Está no YouTube? Não, não, estou não. Porque no Facebook é mais leve. Está no Facebook? Isso. Isso. Então... É... Achou? Então, vamos lá. Ó, é... Vanildo? Vanildo, eu já falei. Não é o que se converteu criança? É. Isso, já foi. Agora, Marcos, o ministro fala, Silvia. Por que o contraditório não pode ser objeto do questionamento? Aí, depende, né? Depende muito da igreja, depende muito do pastor, né? Então, assim... Porque, assim, a questão do contraditório não poder ser objeto do questionamento, assim... Eu acho que, assim, tem muito a ver no nosso contexto, né? Como somos igrejas, é um ambiente confessional. Dependendo dos questionamentos, pode-se abalar muito, muito aquela estrutura. Então, às vezes, a gente evita algumas coisas como se parecesse que é falta de fé um negócio desse. Quando eu entendo que, assim, você questionar não quer dizer que você não creia. Só quer dizer que você quer entender. Raciocínio meu, certo? É como, por exemplo, eu entendo que essas questões bíblicas e doutrinárias, para mim, como líder cristão, é semelhante a falar de sexo para criança. Você não vai chegar e chamar e falar assim... Olha, você sabe como os nenéns nascem? Eu não vou fazer isso. Entende? E quando a criança me perguntar, eu vou responder o que ela perguntar. Eu não vou, por exemplo, dar todo um mapa, entende? Contar um monte de coisa para ela, encher a cabeça dela de alguma coisa. Agora, eu não posso também fazer igual algumas gerações faziam no passado. Deixa de saliência, menino. Não dá. Por quê? Porque o coleguinha vai contar alguma coisa. E o coleguinha vai contar de algum jeito. E não dá para subestimar a idade. Porque a criança vai perguntar de acordo com algo que ela percebeu. E ela, assim, ah, está muito novo para saber isso. Não, se estivesse muito novo, ele não estaria perguntando. Se ele está perguntando, é porque ouviu, viu. Ou então, de repente, se ele não ouviu, ele não entra na... Então, se você não conta para ele, se você não explica para ele, se você não fala nada para apaziguar, aí vai dar ruim. Por quê? Porque a curiosidade vai continuar. O próximo qual é? Foi ele. Ah, é? Então, foi aquele, não teve mais um, não, né? Não? Então, está beleza. Aí, a respeito disso... Oi, Gelane Silva, boa noite. Então... Professor. Oi. Justamente, é, dentro desse contexto, o senhor estava explicando... Sim. O jeito de você responder a perguntas que surgem dentro da igreja. Eu estou acompanhando agora, estamos tampando nos grupos de comunicação agora, nas emissoras, que estão querendo incluir agora o mês de LGBT e mais. Então, todos os canais de comunicação, grupos de comunicação, as crianças hoje em dia estão sendo bombardeadas. Aham. Eu me recordo muito no que a palavra de Deus diz, ensina um menino muito amigo. Se você não sanar, você como homem de Deus e até mesmo como líder religioso, os questionamentos que vão de encontro na construção de um pensamento de uma criança, o mundo acaba... Exatamente. 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 E aí, é aquele caso, não adianta fingir, não adianta fingir que não está acontecendo. Não adianta.